Olá, eu sou a Lá, eu sou a Cumpontorista Idola e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu resolvi gravar uma série de pequenos vídeos com dicas para você ter algumas ferramentas para usar na hora do desespero, que você já vai saber de antemão, quando o seu bebê estiver com as famosas cólicas. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal muito antigo, de quando o meu bebê tinha poucos meses, mas eu resolvi refazer com dicas mais práticas para a gente tentar conversar menos e fazer mais. A cólica é o assunto mais comum e recorrente nos grupos maternos junto com o sono, ou a falta dele. E existem muitos mitos em torno das tais cólicas do bebê e quando a gente tem o recém-nascido em casa e a gente está super sensível e fragilizada, porque depois do parto a gente fica num momento de muito cansaço e fragilidade e insegurança também. Às vezes vem tias, avós, vizinhas, chovem comentários sobre faz isso, não faz aquilo. A gente fica no meio do bombardeio com o bebê chorando e bate aquele desespero. Então eu queria conversar com vocês sobre esses três primeiros meses do bebê, para vocês tentarem entender o que está acontecendo com o bebê e dentro desse entendimento, saber o que fazer ou, às vezes, o que não fazer, ou simplesmente aceitar que vai ser assim mesmo e vai passar. Em algumas sociedades orientais, por exemplo, não existe muito o conceito de cólica do bebê. No ocidente é um assunto muito explorado, mas muitas vezes a gente chama de cólica o que não é cólica. A gente tende a achar que o bebê está sempre com dor, com desconforto, e realmente nascer deve ser muito desconfortável, porque é uma transição muito grande para o bebê. Os três primeiros meses a gente chama do quarto trimestre da gestação. Existe um conceito muito divulgado, que é o da esterogestação, de que os três primeiros meses de vida do bebê é como se ele ainda fosse um bebê dentro do útero. É aquela ideia de que é como se nós fossemos cangurus. O bebê nasce por volta dos nove meses por causa do tamanho do perímetro cefálico dele, que é o máximo que ele consegue para poder sair pela bacia da mulher. Se passasse disso, não ia conseguir nascer. Mas quando ele nasce, ele não está preparado ainda para o mundo. Então, o bebê recém-nascido, ele não só não tem a visão bem desenvolvida, porque a visão só fica perfeita aos três meses, como todos os sentidos dele estão voltados para o tato, e por isso ele precisa de muito contato. É como se ele não percebesse que ele nasceu. É como se ele ainda buscasse conforto, mas coisas que traziam conforto para ele dentro do útero. Por isso a gente usa, por exemplo, aqueles chiados, aqueles ruídos, barulho cinza, que chamam o quê? Barulho de secador de cabelo, fazer xiii no ouvido do bebê. É o barulho que ele ouvia dentro do útero. E por isso, às vezes, isso acalma ele. Para o bebê, é muito ruim estar em um local solto. Quando ele tem mobilidade de espaço, ele não encontra limites físicos. E no útero estava tudo muito apertadinho. Ele sentia contato o tempo todo. Por isso que a gente faz charutinho para enrolar ele, para ele se sentir seguro. Por isso que colocar ele no sling, amarrar num tecido, carregar sempre no colo, faz ele se sentir seguro. Além disso, o colo da mãe, além do cheiro do peito do leite, tem o batimento cardíaco da mãe. Um recém-nascido, ele ainda tem uma regulação no corpo dele um pouco ruim. O que quer dizer? Ele regula o batimento cardíaco dele e a temperatura corporal dele, a respiração dele, pela respiração e pelo batimento cardíaco da mãe. Por isso que a gente fala desse binômio mãe-bebê, com hífen, assim, como se fosse uma coisa só. Porque esse primeiro mês, até o terceiro, mas principalmente o primeiro, é muita simbiose com o bebê. É muito assim, ó, uma coisa é a outra. O bebê, ele não percebe que ele é separado da mãe. Ele precisa daquele contato constante. Então, quando eu falo assim, aceita que você vai ficar com o seu bebê no colo e amamentar por horas, e ele vai demandar o tempo todo, e você vai sofrer menos, porque é realmente o que ele precisa, né? Ele não vai querer ficar no berço. Não é que o berço tem espinho, mas é que ele quer contato. Ele não vai querer ficar no carrinho, ele vai querer ficar com a mãe. E é isso que traz sensação de segurança pro bebê. Então, às vezes, o bebê chora, e a gente sempre acha que é alguma coisa que tá errado com ele, alguma coisa que a gente precisa corrigir, medicar, remediar. E nem sempre é isso, tá? Existe a tal famosa hora da bruxa, que é lá pelo fim de tarde, pôr do sol, os bebês começam a ficar mais irritadiços, começam a dar aqueles picos de choro, né? Começa a noite e a gente já vai ficando desesperada, porque a gente sabe o que vem pela frente. E toda noite e todo dia é esse ciclo, né? A gente acorda bem pensando, opa, vamos começar mais um dia. Vai chegando a noite, vai batendo aquela deprê, que a gente sabe que o bebê vai chorar, a gente sabe que vai ter situações mais difíceis. E aí a gente respira fundo, a gente mergulha nesse processo e encara mais um dia e mais uma noite. E maternidade é assim, é esse tempo louco de bebê no colo e demanda constante, que exige de nós uma entrega muito grande. E para uma sociedade ocidental que está muito acostumada com o individualismo e a busca de metas pessoais e satisfação dos desejos e prazeres próprios, é muito difícil a gente se abrir para se doar a outro ser, ainda que seja nosso filho. A gente não é muito treinado para isso. Então, se você está grávida ainda, não lê só sobre o parto, pesquise sobre a amamentação, que é importante você saber que não é tão simples assim, mas pode dar certo. Mas lê também sobre o puerpério, sobre extra de gestação, sobre pico de crescimento. Tudo isso vai ser importante você saber quando você tiver um bebê no colo, porque você vai pelo menos ter o conhecimento de saber onde buscar ajuda, quais ferramentas podem te ajudar ou não, e ir testando e vendo o que funciona para você e para o seu bebê. Porque não existe fórmula pronta, não é o que funciona para um bebê, funciona para todos. Mas se você tem opções do que fazer, você vai tentando e vai descobrir o seu jeito de lidar com o seu bebê e o que funciona para vocês dois. O que é isso? Então, pai, eu comecei a falar desse vídeo sobre cólica e de repente eu estou falando sobre extra de gestação, porque a gente precisa primeiro desconstruir. Mamãe, quem é a salada, você e a salada sou eu. É? Como é que eu fazia? Essa roupinha aqui, eu coloquei em você no dia que você nasceu. Abre! Bota aqui, bota aqui, igual você fez. Igual eu fazia para eu botar dentro da roupa? Sim. Ai, não cabe nesse, filha. Eu não pedi, não, mas eu estou dentro da roupa. Dentro da roupa? Que nem no sling? Sim. Quer dar de mamar para o seu bebê? Sim. Então, eu comecei esse vídeo falando sobre cólica e de repente eu estou falando sobre extra de gestação e outros conceitos, mas é porque na verdade a gente primeiro tem que entender o choro do bebê, para entender que nem tudo é cólica. Por que o bebê no fim da tarde ele fica mais irritadíssimo? Não é uma regra, mas é comum isso acontecer. Ao longo do dia, às vezes a gente causa, mesmo sem querer, muitos estímulos ao bebê. O bebê não precisa ser estimulado, né? Ele tem o tempo dele aprender as coisas, crescer e se desenvolver. Assim, é claro que ele precisa ser carregado, é bom que a gente converse com ele, cante para ele, embale. Passei na rua, você não está preso em casa quando o seu bebê nasce. É importante tomar sol, tomar ar. Mas, às vezes, quando a gente vai em lugares que tem muito barulho ou se a TV está ligada em casa, se o bebê fica sendo passado de colo em colo, e principalmente se ele não tira boas sonecas durante o dia, tudo isso vai causando uma hiperestimulação dele. Às vezes o bebê não tem o descanso que ele necessita durante o dia. É um erro muito grande você não deixar o bebê dormir de dia achando que assim ele vai ficar cansado para dormir melhor à noite. Leia no Google, é muito fácil de achar, sobre efeito vulcânico no sono do bebê. O bebê precisa dormir sonecas boas de manhã e de tarde para poder ter uma noite mais tranquila, porque senão ele vai aumentando a adrenalina dele, e aí a falta de sono de soneca diurna causa um pico de adrenalina lá no final da tarde, que deixa o bebê irritado, cansado, sem conseguir dormir e lutando contra o sono. E aí muitas vezes as pessoas falam, ele está com cólica, isso é cólica, e não é. É um bebê com sono, porque o bebê ele não sabe dormir. No útero não tinha dia e noite, no útero ele não sentia fome nem sede, porque ele estava o tempo todo sendo alimentado pelo cordão umbilical. Então, para o bebê nascer é uma coisa muito radical. De repente tudo muda, os espaços são amplos, ele se sente inseguro, ele precisa de contato constante, os barulhos são outros, o sono, o cansaço é diferente, ele sente fome. Então, essa necessidade dele de estar no seio da mãe, e de estar no colo, e de dormir, é uma coisa que a gente precisa ajudar. A gente precisa ensinar o bebê a dormir. Então, é muito desafiador os primeiros meses, porque às vezes de dia ele está cansado e não consegue dormir. Se vocês algum dia na vida, eu acredito que todo mundo já tenha sentido isso, está com muito sono, numa aula da faculdade, no trabalho, um sono que dói o corpo, um sono que você quer muito deitar a cabeça em cima da mesa da sala de aula, se for possível, e ir dormir, e você não pode ou não consegue. E é isso que o bebê, eu imagino que é isso que o bebê sinta, né? É um incômodo. E por isso ele começa a ficar irritado, ele chora, ele briga com o peito, e isso não é cólica. Outras vezes o bebê chora porque ele quer contato físico, ou porque ele quer ser embalado, ele quer movimento, ele está cansado de ficar parado no mesmo lugar. Ele chora porque ele quer que conversem com ele, ele quer ouvir a voz das pessoas, ele chora porque ele quer tomar um ar, porque ele precisa de sol. É muito normal a gente ter um bebê que chora o tempo todo, e de repente eu só sair para passear com ele que ele se acalma. Então, nada disso é cólica. Então, a gente primeiro tem que quebrar tudo o que a gente acha que é cólica e não é. Outra coisa, às vezes a cólica é gerada pelo choro do bebê, porque quando ele chora, ele engole ar e aí gera gases. Então, na verdade, evitar deixar o bebê chorando, sem desespero, escuta o choro dele, mas não deixa o bebê chorando, né? É coisa cruel deixar o bebê chorando. Ajuda a que ele não tenha cólicas. Bom, eliminando-se os outros fatores de choro do bebê que não são cólica, existe sim uma questão fisiológica, normal, natural, do corpo do bebê, que é a imaturidade do sistema digestivo dele. O leite materno é o alimento mais apropriado para o bebê e não existe semelhante ou igual. Então, é muito importante você fazer o possível. Se esse for seu desejo, é se informar sobre o leitamento materno, buscar ajuda se tiver dificuldades e não complementar qualquer indicativo médico, porque nem todos os pediatras estão alinhados com a amamentação. Eu sei que existem problemas e que algumas pessoas realmente precisam da fórmula, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o leite materno, ele possui enzimas digestivas e ele é de digestão fácil, justamente porque o organismo do bebê é extremamente imaturo e ele precisa de algo fácil para digerir. E aí o leite materno ajuda para que a absorção do leite dele e a digestão seja mais fácil. A cólica é normal pela imaturidade do estômago e do intestino do bebê. Tanto que quando ele nasce, ele aguenta só um pouquinho os ml de leite. Com uma semana de vida, ele aguenta um pouco mais. Com um mês, o estômago dele já está mais dilatado, aguenta mais. Ele precisa de um tempo para aprender a lidar com o alimento. Então, às vezes, não há muito o que se fazer. O bebê vai ter cólica e a gente tem que esperar passar. E o que a gente faz são medidas paliativas e medidas de alívio. Uma coisa que é importante a gente saber, quando a gente está com o bebê no colo e ele está chorando e chorando e a gente já não sabe o que fazer e a gente vai ficando desesperada, meu Deus, esse bebê chorando, é calma. Calma, respira fundo, porque lembra que o bebê se alinha com o seu batimento cardíaco e com a sua respiração. Ele é um espelho seu. Se você está nervosa, agitada, o bebê não vai se acalmar, porque é como se ele não soubesse como. E como se o adulto ali, como se a pessoa em que ele está se apoiando, se essa pessoa não está calma, como que ele vai se acalmar? Ele busca o nosso apoio, o nosso suporte. Então, antes, se você está sentindo que está ficando nervosa com o choro dele e você começa a entrar naquele ciclo de angústia, de desespero, de aflição, você volta, respira fundo e primeiro se acalma, porque se você está nervosa, o seu bebê não vai se acalmar, não tem jeito. Vão ter, sim, muitos momentos difíceis. Eu já fiquei sem saber o que fazer, eu já chorei junto com minha filha, porque eu não sabia mais o que fazer e ela só chorava. Com o recém-nascido em casa, todo dia é um desafio novo. Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo os macetes, vai pegando o jeito e a gente, junto com o bebê, vai desenvolvendo o nosso ritmo. E esse ritmo, quando é respeitado, a gente começa a entender os choros diferentes, o que incomoda, o que não incomoda, e a gente vai encontrando soluções. Então, primeiro se acalme. Respira fundo, acalme os seus batimentos cardíacos, bebe uma água, para, olha para o bebê chorando, observa, e aí tenta fazer alguma coisa. E, às vezes, fazer alguma coisa é dar um colo, é balançar o bebê, é fazer um sonzinho, é cantar uma canção de nenar, é sair para passear. Existem formas de lidar com o choro, e se desesperar, não vai ajudar. O bebê precisa sentir a segurança de que a pessoa que está cuidando dele está calma o suficiente para ajudar que ele se acalme. Entende? Então, quando a gente fala em cólica, a primeira coisa é olhar para dentro de si mesma e ver o que você está precisando, porque nos nossos piores dias é quando os bebês ficam mais difíceis. Pode ter certeza que isso é um reflexo. Eu não estou falando no sentido de incutir culpa em ninguém, tá bom? Já não basta a gente ter que carregar o bebê, parir o bebê, amamentar, a gente fica realmente sobrecarregada, não é para se culpar. É para se observar, porque às vezes a gente está muito cansada com a privação de sono, às vezes a gente está doido para lavar o cabelo, não lava há dois dias, mal consegue ir ao banheiro. Se você está grávida, você vai pensar, ai, que exagero, o bebê dorme o tempo todo, dorme só se for no seu colo. Mas eu estou falando isso, não para assustar, mas para dizer, olha, é normal, porque quando você estiver nesses momentos, você não vai pensar, nossa, será que é só comigo? Nossa, será que tem algo de errado com o meu bebê? Porque às vezes quando a gente fica nessa pira de achar algum problema, alguma coisa errada, alguma coisa patológica no bebê, é nessa hora que a gente se desestabiliza, a gente se desequilibra, e a gente não consegue estabelecer essa conexão com o bebê, de forma que a gente se acalme e acalme ele. Bebês choram, bebês precisam de colo, bebês mamam o tempo todo, nos primeiros meses. E você saber que isso é normal, já dá aquele alívio de saber que está tudo bem, e é assim mesmo e vai passar. Então, essa é a minha primeira dica para lidar com a cólica. Primeiro, se acalme. Sem você acalmar os seus batimentos cardíacos e a sua respiração, você não vai conseguir ser um apoio sólido o suficiente para que o seu bebê encontre repouso em você. No próximo vídeo, agora a gente vai para as dicas mais práticas. Tchau, tchau.